Tá viralizando nas redes sociais a Nutella Vegana. Eles estão chamando de Nutella Plant Based. Olha só a embalagem. Vamos fazer um unboxing dela aqui em primeira mão pra você. Só que assim, eu tô tão decepcionado com tantos produtos que estão lançando aí. Vegano, será que é bom? Será que não é bom? Então eu vou trazer pra você que se você não sabe, a única coisa que parece não ser vegano na Nutella é a porra do leite. Mas será que é bom mesmo? Pá, pegadinha do Vegetário Rango, yeah, yeah! Já que mal o menos não vai até a montanha, o Vegetário Rango bate até que fura. Olha só essa Nutella Vegana que eu trouxe pra você. É um quilo de Nutella, porra! Olha só a consistência dessa luz. Vamos pra receita, caralho. Joga essa avelã na panela, vai dar uma tostada. Eu falei tostar, não torrar. Mas é isso que vai dar aquele gostinho. Vai colocar nessa porra aí, vai dar uma boa masturbada. Vai voltar no processador. Vai bater, 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 bater. Até ficar uma pasta bem homogênica, lisinha, que nem uma garrafinha. Aí você vai colocar na panela, vai fazer uma misturinha. Tudo aqui na descrição do vídeo, né? Pela puta que pariu. Você já sabe. Pega tudo aqui embaixo. Vai, mexe, 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 mexe. Aí vamos derreter os chocolates agora. Até ficar chocolate... Isso aí você sabe fazer, né? Puta que pariu também. Vai jogar tudo no processador. Vai jogar isso aí. Vai jogar o chocolatinho. Vai dar uma boa processada. E pronto, porra. Tchau, 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 tchau.